Aonde você está levando o teu filho? Olha o Zé passeando de carrinho, de bebê. Você tem um gato bebê, Aninha? Olha que lindo! Oi, gato bebê! Olha que lindo! Empurra ele, filha. Vai para lá. Vai para lá, Aninha. Olha, quem gosta de um gato bebê? Quem tem um gato bebê em casa? Olha, o Zé está passeando com a Aninha. Está pesado o teu filho? Olha só, pessoal. Olha só, amiguinhos. O gato bebê. Está bom aí, Fé? Está legal? Olha só, amiguinhos. O Zé anda de carrinho, mas é tão pesado. Mas é tão pesado. Nã, nã, nenê, nenê. Esta é a ração do Zé. A Aninha vai colocar a ração para ele. Que legal, Aninha. Você vai cuidar do teu gato? Fala, Zé, você está comendo o teu gato. Aí, a Aninha cuida do bichinho dela. Só um, está ótimo. Já tem muita ração para ele, né? Agora o Zé vai se alimentar. Isso. Aqui tem a ração do Zé. Filha, nós temos que fechar. Vamos arrumar aqui para o Zé ficar direitinho. Vamos arrumar o pote dele. Aí, Zé, pode comer. Muito bem. Olha, cuida do seu bichinho de estimação. Né, filha? Para que ele fique forte e saudável. Nós temos que cuidar dos animais. Olha, e não pode dar comida de gente para o animal. Porque senão ele passa mal. Tem que dar ração. Viu, né, Zé? Zé? Zé, está com fome. E está com muita fome, né, Aninha? Agora eu vou dar papá para a minha filha. Agora eu vou cuidar da minha filhinha. Bem, pessoal, nós demos uma pausa na nossa faxina. E a Aninha está levando o Zé para passear de carrinho. Vem. Vamos levar ele para tomar água? Para os amiguinhos ver o jeito que ele toma água? Então vem, Zé. A turma da galinha pintada. A chadinha estava com o Zé. Vem, Zé. Chama ele. Olha lá, a Aninha pegou ele. Traz ele aqui. Ele é pesado, filha. Cuidado. Vem, Zé. Vem. Olha, pessoal, agora vocês vão ver o nosso gato tomando água. Zé, olha, nós abrimos aqui. Mamãe, eu quero. Eu só tomo água. Então abre lá a torneira. Não sei se ele vai querer tomar água, não, Aninha. Vou pegar ele aqui. Vamos pegar ele aqui. Vai, Zé. Toma água para os amiguinhos verem. Olha lá, amiguinhos. Toma. Toma aguinha. Olha do jeito que o nosso gato toma água. A gente da coisa vai tomar banho. É. Mas eu não dou banho no Zé, não. Não, de mentirinha. Ah, você vai dar banho de mentirinha no Zé. Eu não tô tomando. Você vai dar banho na turma da galinha pintada também? É. Olha lá. Olha o Zé tomando água. Aninha, vem aqui. Vem aqui para os amiguinhos verem você e o Zé. Olha, amiguinhos, deixa um like se você tá gostando desse vídeo. Gente, não pode beber água daqui. Não. Essa aqui, quando o Zé toma água, a mamãe desinfeta a torneira. Embora ele não coloque a boquinha, não pode. Essa aqui é a torneira do banheiro. Ah, não quer mais. Ele não quer mais? Eu acho que quer. Não quer não. Não? Ele vai pular. E se você pôr ele no teu patinete? Será que ele não anda de patinete? O Zé, fica aqui. Ih. O Zé, isso. Agora dorme. Não, ele vai tomar banho. Ele vai tomar banho? Sim. Cadê a turma da galinha pintadinha? Busca, olha, ali tá a Laura, que é a boneca do bebê. Não, eu vou tomar frio. Ah, a Aninha vai dar banho no Zé. Segura aqui, pro Deus do céu. Ah, esse é o chuveiro. Olha, tem até um lanche ali, ó. Será que o Zé não tá afim de comer lanche, de brinquedo? Olha, que gato bonito. O Zé vai... Ih, assustou porque eu fechei a cortina. Não precisa assustar, gatão. Olha lá, a Aninha tá com os brinquedinhos dela aqui, ó. São as frutas. Pronto, já acabou o banho dele. O que será? Ele tá olhando na Laura. O que foi, Zé? Que você tá olhando na Laura? Olha, o Zé com a turma da galinha pintadinha. O rabo do galto da Alisa pode puxar. Pode? É. Ela não pode machucar a gatinha, não. Ela não pode puxar rabo. Tem que cuidar deles. Né, Zé? Zé! Zé, vamos pegar a turma da galinha. Vai lá, busca o galo carijó, a galinha pintadinha e o pintinho amarelinho pra brincar, que ele gosta deles. Ah, você tá passando maquiagem no Zé? Ih, ele não gosta de maquiagem, amor. Olha o Zé. Olha, tem uma galinha aqui perto dele. Parece a galinha pintadinha azul. E olha lá, ele tá brincando, filha. Ele tá brincando com a... Que gracinha. Filha, fala, o Zé, ele já tomou banho no pet shopping. Faz tempo que ele não toma, né, amor? É, vou passar perfume nele. Vou passar perfume nele? Perfume de gato, né? Olha o coque, olha. Ah, é um perfume de gato. É, o Zé, ele tava lá brincando com a turma da galinha pintadinha. Ó, Zé. Aí, quer brincar aqui, ó. Uh, quer ver, pessoal? Joga pra ele, filha. Ele gosta de brincar. Ó, vamos jogar... Ele bordeu. Ele acha que essa ideia é de brincar. Ele não sabe o que é de fazer maquiagem. Vamos jogar uma bolinha pra ele? É. Zé, ó. Pega. Pega, Zé. Pega, Zé. Olha, a Leoninha tá... Pega ele, mamãe. Ah, acho que eu não vou pegar esse gato, não. Ô, Zé, vai lá buscar a turma da galinha pintadinha pra ir pra parte dele. A turma da galinha pintadinha. Você gosta, Zé, da turma da galinha pintadinha? Miau, eu gosto. Miau. Ai, tô com tanto sono. Miau. Aninha. Miau. Cadê a turma da galinha pintadinha pra eu brincar? Miau. Aí, Zé, pronto. Trouxemos os seus parceiros. A turma da galinha pintadinha. Brincando com o Zé. Brincando com o Zé. A turma da galinha pintadinha. Brincando com o Zé e a Aninha. Nós vamos passear um pouquinho. Nós vamos passear um pouquinho. Então, ó, o que nós fizemos com o Zé hoje? Nós demos ração pra ele. Nós fizemos... O que mais, filha? Uhum. É... Passeamos. Passeamos. Ele brincou com a turma da galinha pintadinha. E tomou água. Então, nós vamos despedir dos nossos amigos. Deixe um like. Cuide do seu animalzinho de estimação. Cuide dos animais. Porque eles... Eu tô tomando banho. Tá tomando banho. Banho de gato, né? Então, um beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Ele deu um banho no carijói. Ah, ele deu uma lambida no carijói, na galinha pintadinha. Olha lá, agora ele vai dormir. Depois de tudo isso. Fala, despede dos seus amigos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijinhos.